inclusive um cara bem conhecido dentro do mundo automotivo que é o Badolato, ele já até gravou ele é um dos maiores colecionadores de Dodge do Brasil ele tem mais de 500 carros na coleção e ele veio aqui dentro do podcast ele mandou até um questionamento as vistorias as vistorias obrigatórias para transferência de propriedade estão pondo em risco a restauração de carros antigos a pessoa compra um carro para restaurar, portanto sem condições de passar nas vistorias atuais e não consegue transferir o carro antes de restaurar, aí o comprador investe uma fortuna na restauração só aí depois vai fazer a vistoria para transferência, nesse meio tempo o vendedor pode ter algum problema jurídico ou que inviabilize a transferência ou no mínimo o comprador ganha uma multa pelos pontos e pontos pela verbação, por que não fazer uma vistoria apenas para transferência checando apenas a numeração de chassi e procedência para liberar a transferência, mesmo com a proibição de rodagem ou até uma vistoria completa eu posso até responder quer que eu responda? pode é, vamos lá uma ECV ela tem que estar apta para receber um Dodge qual o ano que ele trabalha os Doge que ele mexe coloca aí 60 e pouco 70 e pouco ela tem que estar pronta para receber um carro do ano de 60 ou ela pode receber um carro que saiu da concessionária tem dois dias mas você sabe como chega um carro no Moutina para fazer uma restauração? é assim, a gente tem um pouquinho experiência, dá para imaginar às vezes só vem a carroceria o que que acontece pelas vias do Detran ele precisa entender que aquele carro para ser transferido ele tem que estar apto ali com todos os itens de segurança pneu, lanterna, pisca, farol enfim e um carro antigo a gente sabe que ele está restaurando ele demora seis meses para restaurar um ano, dois, três dois, três eu fui em uma oficina outro dia que já comentou de carro passar oito anos lá para fazer uma restauração então é assim é até um item que a gente pode até tentar discutir levar isso em algum momento para o Detran agora no momento o carro para ser concluído o laudo de transferência que não entre nada que reprove aquele laudo ele tem que chegar andando na ECV ele tem que estar ali chegar andando e acendendo luzes ele tem que estar apto a circulação em trânsito né porque ele vai precisar regularmente dentro desse braço da vistoria de transferência tem que ter uma questão específica para carro antigo restauração nós temos uma condição que são para veículos provenientes de recuperação por instituição financeira né e seguradoras por exemplo nós fazemos a vistoria o veículo foi recuperado do banco por exemplo precisa sair do nome lá do cliente que estava circulando com o veículo e passar para a retomada do banco nesse caso o veículo não vai circular porque normalmente ele vai a leilão só que ele precisa voltar para o nome do banco ele retomou o veículo o que acontece a gente faz uma vistoria que a finalidade é regulamentação de documentos também porém ela é mera identificação o que a gente olha nesse carro placa, chassi e motor e por que isso não é feito no carro não, mas aí tem uma ressalva para a gente colocar antigo porque isso só está autorizado dentro da parametrização de GPS deles nos pátios nos pátios identificados pelas seguradoras então este local tem uma pré-autorização para isso ali pode fazer a gente precisa trabalhar de repente através da associação tem um braço de vistoria que só faz uma empresa de vistoria que faça só de carro o veículo não vai circular por exemplo mas ele precisa estar regulamentado de repente é uma alternativa porque você vai comprar um carro está na placa amarela ainda exato eu acho que já foi até levado isso para o letra em algum momento porque é regulamentação de órgão de trânsito mas é possível por exemplo aproveitando esse gancho das instituições financeiras mas se ajudar o amigo que parece ser um parceiro enfim a gente pode tentar trabalhar o conhecimento é absurdo a gente pode tentar trabalhar esse pedido dele quem sabe conseguir isso é preciso de mais informações tipo volume que isso gera para poder estar apresentando isso em estatística para o DETRAN o DETRAN ele permite algumas condições veículos acima de 10 toneladas só para que as pessoas entendam mas ele não faz a mera sim sim só para que entenda que há algumas condições que é feito no local uma empilhadeira um caminhão enorme enfim e isso são condições de vistorias que são feitas em loco em condições que o veículo não pode vir até a ECV então não são todos os veículos que são feitos dentro da ECV só que o que a Fabiana bem coloca é que essa condição restrita que o DETRAN libera que é para a mera e só vai olhar motor e chassi que é o que ele precisa ela está restrita a uma única condição que já está classificada naquele endereço naquele pátio o DETRAN ele faz um raio de abrangência de abrangência que só permite que o sistema do DETRAN o aplicativo DETRAN abra naquele local então a DG não o Adolato eu vou pegar a localização por GPS você tem que levar os carros lá na verdade o problema não é esse é porque nessa condição o veículo fica garantido que ele não vai circular porque como é que vai sair um carro pela rua não, mas esses carros geralmente ele só está na plataforma ele não sai ele não tem condição de rodar geralmente é carro que não tem nem motor mas entenda não dá para ele fazer isso porque ela está falando de uma situação que ou entra ou sai para o CNPJ para o segurador não dá para fazer um carro de particular então é uma coisa que tem que ser trabalhada eu imagino dependendo do volume de tudo isso então a gente não tem uma resposta ainda para isso a gente não tem uma resposta ainda para isso mas tem algumas outras que eu queria colocar aqui que eu acho que a gente consegue ter resposta e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho